Olá meus amores, bom dia! Este é o vídeo de hoje, hoje vocês vão acompanhar o meu dia, eu convido vocês para acompanhar. Para começar, eu vou sair, vou lá embaixo e vou aproveitar e passar na casa do seu tido, deixar um pedaço daquele pão lá para ele, aquele pãozão grande, eu não sei se eu filmei o pão inteiro, só sei que é enorme, que a minha colega trouxe, eu sempre filme, não sei se filmei, aí ela fez um pão, para mim, bem grandão, e eu não vou conseguir comer tudo, né? Aí eu vou lá levar, então esse é o meu dia, olha o tamanho do pão, esse é um pedaço, e esse é o outro que vai ficar em casa, vou passar para vocês, só a parte do pão, o tamanho, ó, é bem grande, então eu não vou dar conta, eu vou levar um pedaço lá para a florinha do seu tido. Bora pessoal, comigo, na minha jornada de trabalho, de luta, e que Deus abençoe o nosso dia, ilumine a nossa vida com muito amor e paz, na vida de cada um que está vendo esse vídeo agora, receba o amor de Jesus, receba o poder de Jesus, receba as bênçãos da sua vida, porque você é especial, você tem valor, e esse valor Jesus te dá, viu? Porque ele conhece a tua alma, conhece o teu coração. O homem só vê a aparência, só a matéria, mas o Senhor vê o coração. Pessoal, estou indo, está chovendo, mas eu vou levar, porque não pode já estragar a pão, né? Eu não tenho que levar, porque lá tem bastante gente, e eu estou com saudade deles. Pessoal, que chuva, hein? Olha o cabelinho da frente, porque eu fui cair na bobeira de fazer uma selagem, está voltando, não vejo a hora que volta. Eu estou feia demais, parecendo um pica-pala, isso quando fica liso, né? Eu estou tentando cachear. Olha, pessoal, a bicicleta, a sombrinha, ai, o meu Deus, me enroscou, o meu Deus, salva a minha sombrinha. Estou indo de bicicleta e de sombrinha, com a sombrinha aberta, então não está dando nem para gravar, montado na bicicleta. Eu estou indo, então estou no meio, no começo do caminho, estou um pouco resfriada, mas fazer o quê? Está chovendo, e eu vou lá, lá ver o seu título como está. Bora, pessoal, comigo? Já cheguei no seu título, passei um frio, pessoal, está chovendo, uma chuva gostosa, olha ele aqui. Estamos tomando café, eu e ele, minha flor, bora, pessoal, tomar café. Ela trouxe até um cafezinho aqui para mim também, olha, está aqui, olha. Estou tomando mais pouco café agora. Estou tão feliz, pessoal, você deu uma boa notícia, vou contar uma boa notícia para vocês. O seu título está de TV nova, pessoal, olha que chique. Eu tinha de vir aqui, eu tinha de vir aqui para assistir. Olha, pessoal, televisão nova do seu título, que a fia dele comprou, olha que bonito, está contente, seu título? Você está feliz? Tenho que graça a Deus. Aí, fala, estou feliz. Estou feliz. É um presente, né? Isso é bom, hein? Eu também ganhei, ganhei um cacto da Elayne amarelo, e ela me levou no mercado, eu também fiquei muito feliz. Está vendo? É. Pois é. Pessoal, que benção, Florinda está tanquinho novo também, pessoal. Ganhei um tanquinho novo. Nunca lavou roupa de máquina, eu acho, Florinda. Só na mão, né? Só não. Que benção. Agora é gostoso, hein? Que benção. Agora ela vai falar, eita, estou rica. Porque a gente, quando não lava roupa, a gente se sente rico. Eu estou feliz demais, porque antigamente ia lavar na mina, na mina, né, Sr. Tito? Na mina, nessa friagem, né? Eu lavava louço na mina, com o pé dentro da água. Quem tem máquina, tanquinho, centrífica, alguma coisa assim, está rico hoje. Porque no passado, nós sabemos um pouco do sofrimento. Quando colocou energia aqui embaixo, você lembra, né, Sr. Tito? Eu tinha nove anos, trinta anos. Não é trinta, Jorge? Trinta anos que foi colocar a energia aqui embaixo, que foi? Trinta, trinta e três, por aí, né? Trinta, trinta e três. Isso, para ver que eu não estou mentindo, pessoal. Eu tinha nove, dez anos quando colocou energia na minha casa. Nós ficou tão felizes que assistimos TV quase a noite toda. Só que chuva escava, a gente via só o vulto, uma televisãozona grandona. Igual aquela minha, que eu tinha. É. Eu tinha uma aí, vende por cento e cinquenta. É mesmo, Sr. Tito? Eu tenho, olha lá, vou vender também. Eu tenho... Da caixona, dá um trabalho para mim mudar, Sr. Tito. Eu ia ter uma televisão grandona. apesar, não aguentava não. Eu tenho uma bem pequenininha, sabe? Uma só aí, uma grandona da caixona, sabe? Na hora de mudar, dá um trabalho para levar. Mas era bonito, ela pegava até o... o rei do gado. Pegava, aquela época, né? Que bom. Ainda está chovendo. Chovendo um pouco agora, né? Eu creio que vai estiar, né? Esperando se eu tinha que tomar um cafezinho com ele hoje. Estou indo para casa. Coloquei a brusa de couro por baixo, né? Eu estou com a brusa de couro por baixo. Ó. Couro sintético, né, pessoal? Não é bem couro, não. Se fosse couro, não estava feia. Soltando as beiradas. Couro sintético. E aí, coloquei essa por cima, porque deu um frio. Essa brusa, assim, de couro sintético, não esquenta. Vamos para casa, pessoal. Vamos que está chovendo. Eu mostro, pessoal, o dia a dia, né? A gente mostra as felicidades, as bênçãos que acontecem na vida das pessoas, as lutas, né? Eu passo para vocês o dia a dia, né? Vocês viram que o Sotinho está tudo feliz lá, assistindo TV. Ganhou uma televisãozona bonita, hein? Que benção da filha dele comprou para ele. Tem luta na vida de todo mundo, prova, dificuldade, mas tem benção também, pessoal. E isso que eu tento mostrar para vocês na minha vida e na vida de todos. Para vocês verem, pessoal, olha aqui. Dá um manjo. Ó. Os meus cachorros participam dos vídeos, pessoal. Eles amam gravar. Está os dois aqui do meu lado, aqui, ó. Ó. Olha que esse cachorro mais safado. Mário, vai lá ver quem está no portão. Vai atender lá. Vai lá, Mário. Eita, pessoal. Que alegria. Tem que dar uma espichada para o frio ir embora. Ai, meu Deus. Como que tem que movimentar nesse frio, essa brusa gelada. Facebook, Instagram, pessoal. Segue eu lá no Instagram. No Facebook, no Instagram. Olá, Jane. O número do meu Instagram. Você põe no vídeo, tá? Vou pedir para a Jane. Você coloca o nome do meu Instagram. Pessoal, me seguir lá. Pessoal, vou lá ver minha panela que está no fogo. Cortar uma coisa para vocês. Para. Cortar uma coisa para vocês, pessoal. Você está me devendo? A Jane falou que eu estou devendo 90 reais para ela da caixa postal. Eu falei assim para ela que acabei de fazer uma cirurgia de graça nela, né? Ela falou para mim que a caixa postal é mima. Eu não cobrei nada. Tirei o bicho de pé dela. Não cobrei nada, pessoal. Eu estava na agulha. Eu ia mostrar para vocês, mas ela não quis deixar. Eu falei, se você for no médico, você vai cobrar 200. Era 122 na caixa postal. Então, se você fosse no médico, eles iam cobrar 200 reais para fazer uma cirurgia. Eu fiz de graça. Tirei o bichinho inteirinho. Eu falei, mãe. Pessoal. Agora, agora a unha encravada virou moda, né? Antes de você fazer qualquer coisa, você sabe que está dando medo. A unha encravada agora é bicho de pé. A Jane pegou o bicho de pé. Mãe, essa unha encravada, mãe, está doendo e cansando. O bichinho chega e está rabatando tudo. Onde é? Onde você pegou? Foi demais? Não falei que era encravada, não. Falei que estava inflamada alguma coisa aqui. Foi? É, inflamada. E coçando. Desconta na caixa postal. Não te devo mais nada. Não foi, não. 90 real por um bicho de pé. A caixa postal venceu, pessoal. O que é disso eu tinha tirado? A caixa postal venceu e nós descontou. Descontou, não. Você estava devendo a ida. com essa cirurgia e cobram baratinho. Pessoal, eu acho engraçado o jeito da Jane. Na hora que eu falei que tinha feito a cirurgia de graça e contava na caixa postal. Ela leva a sério. Pode não, Chava. A caixa postal é tua. Se vira. Minha. Mas eu nunca ganhei nada. Ganha sim. Eu sempre tenho uns anjinhos maravilhosos do canal. Você que ganhou. Um beijo pra vocês. Deus te abençoa. Deus abençoa a vida de vocês poderosamente. Jesus te ama e eu também. Que Jesus encha tua vida de paz, de alegria, de amor. E a brincadeira do bicho de pé, não, mas era verdade mesmo. Pessoal, tirei um bicho de pé nela e eu ia até gravar. Ela não deixou. Bom dia, meus amores. Hoje é 4 de setembro, dia do meu aniversário. Outro aniversário meu. E eu estou bastante feliz, pessoal. Acordei, pitiou o cabelo e estou assistindo o programa evangélico. Está frio aqui. Estou um pouco resfriada. Estou um pouco bem resfriada, pessoal. Mas estou feliz, feliz, feliz. Glória a Jesus. Muito feliz, pessoal. Pessoal, eu tinha esquecido que hoje é 4 de setembro. Eu estava deitadinha com a minha mão assim. Até chorei, viu, pessoal? Chorei emocionada. Eu vi uma estrela em cima da minha mão assim. Uma estrela. Brilhou rapidinho. Eu fiquei tão emocionada que eu chorei. Eu falei, meu Deus, hoje é 4 de setembro. Eu lembrei. Aí eu fiz uma oração para mim. Fiz uma oração para mim, pessoal. Jesus é maravilhoso. Ele não esquece dos teus filhos de maneira nenhuma. Jesus não esquece de você. Jesus está te vendo. Está vendo o teu sofrimento. Está vendo o que você precisa. Está vendo a sua casa. continua orando, continua cramando que Jesus está te vendo e vai te entregar a sua peça. Viu? Beijo. Bom dia, meus amores. O dia hoje vai ser maravilhoso. Olha o look. Olha o look de hoje. Hoje é dia 4 de setembro. Dia do meu aniversário. Mulher feliz. Faz aniversário duas vezes. E é feliz demais. Agora eu vou atrás da Jane para tirar uma sessão de fotos de mim. Estou muito feliz, papai. Muito feliz. Muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado pelo canal, pelo povo que veja meus vídeos no canal. Abençoa a vida de cada um, papai. Com glória. Aleluia. Estou feliz demais. Gente, pessoal, vê o que aconteceu que ela não veio ainda. Olha o sol maravilhoso. Pessoal, depois da chuva vem o sol. Vem o sol e aquece. O dia fica mais lindo do que estava. Então não se preocupa se você está passando luta, não. A sua luta vai passar e o sol vai nascer e o brilho vai ser maior do que era. E você vai vencer, vai receber sua bênção. Está passando por um deserto? Jesus está com você. Você vai vencer em nome de Jesus. some, some e não dá notícia. Eu estou até preocupada. Vamos ver o que está acontecendo que ela não atende o celular. Será que está dormindo? Tomara que esteja dormindo. Melhor que esteja bem. A gente reclama que eu sumo. Olha, gente. Dez e pouco, ela sumiu. Cheguei lá, ninguém respondeu, né? Acho que ela não está lá, não. Deve ter saído. Eu capo ela depois. Ela fala, Ai, mãe, você some, não manda não for. Eu sei também, some. Deixa ela, né, pessoal? Mas está bom. O importante é que eu estou feliz. Esse dia é maravilhoso. Nada vai estragar a beleza dele hoje. Porque hoje é um dia abençoado. Abençoado por Jesus. Em glória. Aleluia. Vou fazer uma caminhadinha. Estou tão linda, pessoal? Vou para a comida, ó. Estou feliz. Isso é importante. Estou andando, pessoal, no quarteirão e voltei para casa. Mas não achei a Jane, não. Não sei não se ela não está procurando o cachorro da mulher que sumiu junto com ela. Porque a Jane adora cachorro, sabe? A Jane se preocupou mais com cachorro do que com gente. Vou falar a verdade. O sol está maravilhoso, né? Gente, vou mostrar para vocês o cacto que eu ganhei. Eu ganhei o cacto laranja. Maravilhoso. Presente de aniversário. Então, pessoal, para quem pensa que esse cacto, essa florzinha foi colada, não é verdade. A flor é do cacto mesmo, meus amores. Você comentou no vídeo, teve uma pessoa que comentou assim, tira a florzinha do cacto, só vai atrapalhar ele. Não, não pode tirar. É a florzinha natural dele. Eu vou mostrar para você que a florzinha abre no sol. Se não fosse flor de verdade, ela não abria no sol. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Não é colocada, gente. A flor do cacto mesmo, pessoal. Eu sou maravilhosa demais para ganhar um presente lindo desse. Tomara que você ganhe um também. Um cacto com a flor linda. Aí você vai olhar todo dia e vai falar, nossa, que maravilhoso. Como que existe isso? Né? Tem gente que não acredita. Lindo. Olha, pessoal. Feliz e maravilhosa mostrando para você o meu presente. Olha aí, os passarinhos fazendo a festa. Eita dia maravilhoso. Né, Cindy? Eita! Motivo de comemorar. Né, pessoal? Com alegria. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Pessoal, olha o cacto. Olha a florzinha. Ela abre no sol. Ela não é colocada. Não é colocada. Ela é diretamente do cacto. Para quem fala que essa flor foi colocada, ela não é. Vê aí, pessoal. Não é colocada. Essa florzinha é dele mesmo. Viu? Para você que falou que essa flor é colocada no cacto, não é. Ele é lindo e maravilhoso. E esse foi um presente maravilhoso que eu ganhei de aniversário. Estou muito feliz. Pessoal, meu olho está vermelho porque eu estou resfriada, viu? Estou chorando, não. Ao contrário. Estou muito feliz. Muito. Amores, resolvi pôr as costas no sol para esquentar. Meu Deus. Tem um resfriado, pessoal. Só o Jesus na casa. o tempo todo espirrando. Meu Deus. Tem misericórdia. Aquece meu corpo. Estou aqui nesse sol gostoso. Maravilhoso. Olha. Esquentando o sol. Linda e maravilhosa. Deixa eu arrumar a beleza aqui. O sol está gostoso. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto